Legendas por TIAGO ANDERSON Estou encantada com umas botinhas Eles vendem, eles chamam Tutu Sapatilhas E eles fazem sapatilhas pro dia a dia Pra andar na rua, tudo baseado Em sapatos de dança E olha essa botinha linda Que eu peguei pra experimentar já Já quero pra minha casa, que o meu pai fala Que eu sou viciada em botinhas É uma delícia Super confortável Então pessoal, uma dica aqui É o ateliê de sapatilhas Tutu Que tem umas sapatilhas super confortáveis Que vale a pena Eles tem loja online, vou deixar aqui embaixo pra vocês E não esqueçam de seguir no Instagram e no Facebook Não esqueçam de seguir no Instagram E não esqueçam de seguir no Instagram E não esqueçam de seguir no Instagram E não esqueçam de seguir no Instagram Mas Larins, eu estou aqui na Valar E além dessas sapatilhas que eu vou contar pra vocês já já Tem colants de uma coleção maravilhosa Que está inspirada em 4 cidades da Itália Que é Milão Firenze Roma Que beleza Precisa de cola Enfim, olha só Os colants são lindos Inclusive eu estou com um deles Ele é uma da longa E é maravilhoso Olha só Vale a pena vocês terem uma olhadinha nessa coleção nova Mas eu estou aqui pra falar sobre as sapatilhas Essas sapatilhas são sapatilhas urbanas E é um lançamento muito legal da Valar aqui em Joinville São sapatilhas pra você usar fora da sala Então é muito legal porque são inspiradas literalmente nas bailarinas Tem um detalhe super bonitinho na sapatilha E além de você usar a sapatilha dentro da sala Você também consegue usar a sapatilha para fora Então a Valarie lançou essa coleção linda Que vocês também podem prestigiar Dá uma entrada lá no site deles E vamos para a coleção Depois de uma insílio A sapatilha não está venda lá no site Vale lá Bom galerinha Estamos aqui direto do maior palco do Brasil Ziu ziu Gente, eu não consegui imaginar a dimensão Só que é enorme Eu não consigo nem me imaginar dançando aqui Porque o lugar é imenso Um manejo nesse palco Deve dar o maior trabalho Tchau Qual que é isso? Deve dar o maior trabalho Sim Gente, aqui então é a plateia. Dá pra enxergar um pouco melhor agora que tá de dia e que tá rolando os ensaios. Essa plateia tem capacidade pra 6 mil pessoas. E essa noite, a noite de hoje, a noite dos brilhados, vai ter exatamente isso e mais uns mil lá fora querendo entrar. Um beijo pras brilhantes, presidente prudente. Bailarinos, tô aqui no estande da Dance, dá uns 360, Kassu. Mas, além de todos os materiais que eles já têm, que são os colãs, as saias, as calças, todo o material de dance que eles fornecem, hoje a gente vai focar em um diferente que é a nova xinerina. A nova xinerina. A gente vai provar, vai mostrar pra vocês como é que funciona, vai mostrar as reações que são muito legais, diferentes. Mas explica um pouquinho sobre ela, assim, rapidamente. Ó, ele é um aparelho ortopédico, que serve pra desenvolver o colo de pé, você trabalhar o andeor e o fortalecimento de colo de pé. Na verdade, é um aparelho que faz em três funções em um aparelho só, ele é fantástico. E a gente vai poder mostrar um pouquinho pra vocês de como ele funciona. Então, vamos lá. Olha, o aparelho ele funciona assim. Primeiro de tudo, você tem que marcar o seu calcanhar, ele tem que ficar bem centralizado e os dedinhos pra fora do aparelho. Percebem que o dedinho dela tá muito pra fora, então a gente vai aumentar. Você pode ver que ele é totalmente regulável e agora vamos fazer de novo a medição. Agora tá perfeito, ó, onde ela pode encaixar o aparelho. Encaixou o pé, dobrou e o calcanhar dela, ó, ficou automaticamente centralizado. Você coloca o dedo na regulagem onde você quer, esticou no cachorro, perfeito. Lembrando que o aparelho, ele tem que sentir o colo de pé sendo desenvolvido. Não pode ter nada de dor, a não ser aqui, ó, o desenvolvimento do colo de pé. E esse aparelho você pode usar por quanto tempo por dia? Então, aí depende de cada necessidade. Então, cada bailarina tem uma necessidade. E o detalhe que você pode usar enquanto você, ó, enquanto você lê, enquanto você estuda, enquanto você tá assistindo uma TV... O exercício já não precisa deixar tão apertado, né? Não, no exercício você coloca ele com uma regulagem mais fraca e você pode puxar o flex, por exemplo, ó. Aqui eu tô colocando uma regulagem mais baixa. Tá vendo que na hora que ela força aqui, ó, ó a musculatura todinha do colo de pé sendo trabalhada. Porque não adianta a menina ter um colo de pé lindo e um colo de pé, assim, um colão de pé, mas porém um colo de pé fraco. Então, aí ela trabalha toda essa parte, ó, musculatura do colo. Legal. E tem mais, qual é a outra? Você pode trabalhar um under-or também, ó. Você apoia o seu calcanhar aqui no ferrinho. E aí é impressionante que você sente a musculatura todinha da perna sendo trabalhada. Toda aqui a musculatura interna. Gente, isso é impressionante, é real. Parece todo músculo under-or. Eu fiquei chocada com isso. Muito bom, gente. Você só consegue fazer exercício se você tiver um under-or. Se você tiver tentar fazer um under-or, você não consegue. Ele te puxa pra fora. É incrível. 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 Amém. 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 Olá, galerinos. Estamos aqui na loja da SoulLens, que é uma das primeiras lojas que logo que você entra na sabatina, que você já tem. E a SoulLens é uma filha de Brasília. Eu vou deixar o Face dela para vocês verem. Porque tem capricetas, tem vestidos, tem várias coisas e estão personalizadas. Amém. 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 novos com o desenho da Dinarina. Tem os tradicionais bótons, que a gente vende esses bótons desde muito tempo atrás. Tem as botinhas, botinha é uma novidade muito legal que vem o desenho da Dinarina lá, botinha. Tem mochila, tem bolsa, tem as blusas regatas, blusinhas, blusões, enfim, é uma novidade muito legal aqui na sua dança é a volta da Dinarina. E claro que a gente não podia deixar de pedir pra vocês um presente, que é essa regata que a gente vai sortear no canal pra vocês e continua acompanhando o nosso tour pelo estande da sua dança e pelas roupinhas da Dinarina. Aqui é o estande do Arte Gera Arte. O estande mais chato dessa feira, entendeu? Não sei o que eu estou fazendo aqui. Esse cara insuportava, mexeu o saco durante 10 dias, mas eu vou fazer uma média aí, entendeu? Tô brincando, gente. Aqui é o estande do Arte Gera Arte, tem bastante roupa voltada pra... É uma linha mais urbana e é uma linha que nós falamos mais streetwear, voltada pra uma linha jovem. E é isso, é um estilo mais descolado, vamos falar assim. E essa roupa você usa só pra dançar ou é realmente... dá pra ir à rua, dá pra ir uma balada, dá pra... Sim, na verdade é uma roupa que nós desenvolvemos, desde a modelagem e todo o desenvolvimento estético, pra movimento. É uma rua... é uma rua, desculpa. É uma roupa que não é voltada pra dança, mas que se usa em dança, música, esquente, tudo que é movimento. E dança é movimento, então por isso que estamos aqui nesse festival. Ah, bacana. Dá uma mostrada aí cá no estande do Arte Gera Arte. Ah, bacana. Dá uma mostrada aí. Ah, bacana. Dá uma mostrada aí. Ah, bacana. Dá uma mostrada aí. Amém. 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 Fim de feira graças a Deus. Fim de festival agora só ano que vem. Um beijo.